Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é o jogador do Dostoiévski. E agora, Camila, temos convidada especial aqui no programa. Isso mesmo. Como sempre, um professor de letras da Unicinos contextualiza a obra pra gente, fala um pouquinho do autor, enfim. E hoje quem conversa conosco é a professora Débora Mota. Mas o jogador é um livro, é uma leitura muito forte. É uma leitura que agarra o leitor desde o princípio. Ele é narrado em primeira pessoa. O personagem, o protagonista, o narrador é Alexei Ivanovitch. Então, eu acho que é interessante ver como toda a narrativa, a perspectiva vai pelo olhar. Nós somos, o leitor é conduzido pelo olhar do protagonista, do Alexei Ivanovitch, que é o jogador. E nós conhecemos o caráter, a personalidade dos outros pelo olhar dele. Inclusive, a descrição é detalhada de muitas das outras personagens. E ele próprio tenta se definir em vários momentos. E nesse contexto, ele não se define a si próprio, ele fala dos russos em geral. E nesse jogo de interpretação do mundo, ele fala da condição social do seu próprio país, da Europa. Ele monta um cenário descritivo das relações sociais, políticas e, de certa forma, afetivas, que predominavam, enfim, que orientavam a vida naquela época. Um cenário todo que antecedia, digamos assim, a Revolução Russa, porque ele, de alguma maneira, antecede tudo isso. E a obra se situa, de uma perspectiva de classificar com relação às escolas, como precursora do realismo. A narrativa é crua, ela é narrada com alguma marca forte do realismo, e depois ela seria reconhecida assim. E também pelo aprofundamento psicológico. Tem um aprofundamento psicológico, tanto do próprio protagonista, como dele tentando decifrar e entender as demais personagens. Clube do Livro Clube do Livro, então, o jogador Dostoiévski, conversamos agora um pouco sobre a sinopse, porque a gente falou um pouquinho das primeiras impressões, já deu uma pincelada ali em alguns nomes de personagens, mas quem não leu o livro tem que saber o que é a história, o que a gente está falando aqui. Sim. E é um livro que ele passa muito rápido, na verdade, como ele tem 200 páginas aqui nessa versão Pocket. É uma história até que é condensada, são poucos momentos ali, mas é uma história super rica também de personagens e de passagens. Então, pode começar um pouquinho, Camila? Posso, acho que posso. Tem jeito? Não, vamos lá. Bom, o Alexei, né? Ou o Alexei, a nossa versão. O Alexei, a nossa versão. O Júlio começa a cair em russo. Tem uma outra versão aí, né? Pois é. O Alexei, vamos tentar. Ele, pelo que nos dá a entender ali no início do livro, e depois a gente vai ver que sim, ele é um empregado de uma família, de uma família que tem posses, né? Mas, que está falida, essa que é a verdade. Ela tem muito mais, né? Muito mais, assim, pompa e circunstância do que dinheiro no bolso. Porque esse general, que é o chefe dele, porque ele é preceptor das crianças da família, né? Um tutor, no caso. Um tutor, tutor. E esse cara, ele está mal de grana porque, enfim, estava com dívidas e ele acabou pegando o dinheiro emprestado de um francês, né? E o Alexis, então, vai observando isso meio que de fora, porque ele chegou faz pouco tempo e ele viu que alguma coisa mudou naquele cenário ali, né? E ele vai observando de fora o que está acontecendo e tentando entender. Até que ele se liga que, então, o chefe dele, o empregador dele está devendo dinheiro, o general está devendo dinheiro para esse francês. E esse general quer casar com uma... Senhorita de família... Madame, né? Uma mademoiselle francesa. Ele quer casar com ela. Apaixonadíssimo. Apaixonadíssimo, mas ele está sem a grana, entendeu? E, ao mesmo tempo, eles estão... Ele tem uma enteada, esse general, e mais duas crianças pequenas, filhos, né? E, no meio disso tudo, eles estão, assim, incertos se a vovó vai morrer ou não. Por quê? Porque ela tem a grana, não é mesmo? E a herança vai ajudar, vai ser aquela coisa, aquela chuva na lavoura, né? Claro. Vai salvar todo mundo. Vai salvar o general, que vai pagar o francês, o general vai poder casar com a mademoiselle. A mademoiselle. É. Então, esse é o quadro que ali está. Nisso, a gente tem também a Paulina, né? Que é essa enteada do general. E ela, ao que tudo indica, terá que casar com o francês, né? Aquele casamento bem de interesses mesmo, assim, né? Mas precisa ter grana pra isso, né? Então, nesse cenário ali que eles se encontram, eles não estão, eles são russos, né? O general, enfim, ali, e o Alexis, a Paulina, são russos, mas eles estão fora da Rússia, né? E eles estão num hotel, hospedados num hotel, onde tem uma casa de jogos. Sabe, tipo, de um cassino, né? É, um cassino. E as pessoas, então, vão as roletas jogar, é o escapismo deles e tudo mais. Casualmente, o nome da cidade é Roletemburgo, né? Sim. A gente fica na Alemanha e tal, aquela casa... Justamente pra ter essa casualidade com roletas, né? E aí, então, como naquela época, né? Pessoal, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas maravilhosas que temos hoje, que a gente sabe das coisas instantaneamente. As coisas iam na base dos telegramas, né? E eles esperavam meses pra ter uma resposta. E era na base dos telegramas que eles iam se comunicando pra saber se realmente a vovó tinha morrido ou não. E eles estavam na esperança que ela morresse, vamos falar a verdade, pra ter essa grana. Parecia que ela tava nas últimas, né? Até onde eles diziam... Ela tava nas últimas... É... Não. Não. Até que... Até que aparece a vovó um dia com uma comitiva violenta, chega lá e ela é ótima porque ela já sai arrasando. Como ela já tá velhinha, tem aquelas coisas próprias da idade mais... Sim, aquela verdade aguda, né? A verdade aguda, né? Então ela chega e fala na cara. Exatamente. Fora os palavrões, né? Sem os palavrões, né? Então assim, você, seu francesinho, eu tô sabendo. Tô sabendo da tua estirpe, né? General, tu não vai ganhar dinheiro nenhum de mim, né? Tu não vai te dar dinheiro nenhum. Isso ela fala muitas vezes, né? Que não vai dar dinheiro pro general. Tô sabendo que tu tá cheio de dívida, não vou te ajudar, não. Tá achando que vou te ajudar? Não vou te ajudar, não. A única pessoa que ela tem da família um pouco mais de apreço é a Paulínia. Sim. E mais ou menos ainda, né? É, e mais ou menos. E ela ainda chama pelo nome russo, né? E agora a gente... Praskovia. 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 E o Alexei, no caso, ele tem uma afeição muito grande pela Paulina. Ele é apaixonado por ela. Só que ele percebe que ele tá, na verdade, na fila. É o último da fila, né? E ela também esnoba ele muito. Sim, ela tem uma atitude muito esnoba. É quase difícil ali, né? Mas ela... Pô, que difícil. Muito difícil, né? É um difícil, assim, quase que... Impossível. Porque temos o francês nessa mistura aí. Como é que é o... Como é que é o... Você adora a nossa assessora para assuntos franceses? Vamos pegar aqui o nome dele pra ler certinho. Desgreuche. Hã? Desgreuche. É Degos. Degos. Temos o francês ali, que obviamente tem um interesse nela ali, mas muito mais, talvez, monetário ali, porque afinal de contas ele tem... Ele quer contrair a dívida dele, afinal de contas. Então, temos ali o Mr. Astley, né? Que é um inglês, que também tem sentimentos por ela. Mas que é tímido, tímido, pudico, né? Assim, ao máximo também. Era muito estranho, assim, pra mim, na hora, assim, que ele apareceu, mas, tipo, ele não fazia parte da comitiva do general na hora, né? E daqui a pouco ele já era amigo das pessoas, tudo. É, porque, na verdade, ele já conhecia o Alexis de outra época, né? Tipo, eles tinham se conhecido em outro lugar, enfim. E tem esses dois pretendentes, pretendentes ricos, e tem o Alexei que, tipo, não tem onde cair morto, né? Então, fica complicado pra ele. Mas, claro, ele tenta usar isso também como uma forma de conquistar a Paulina, porque ele diz, olha, sou teu escravo, eu faço o que você quiser. Se você quiser que eu me atire da ponte, eu vou e me atiro da ponte. E ela extrapola daí, né? Porque ela faz umas... Imagina o sorrisinho, né? Não, ela faz umas propostas, daí ele fica dizendo, o Alexis, fica dizendo, não, se você quiser eu me jogo, sei lá, do monte, da montanha, não sei o quê, se você quiser eu me jogo lá pra baixo. E ela se diverte muito com essas coisas. E ela se diverte com isso, e provoca ele com certas situações pra ver até onde vai a subserviência dele, né? E ela parece que ela se diverte com isso, com esse poder que ela exerce sobre ele, né? Sobre ele, né? Então, isso é uma coisa até meio doentia, assim, da relação dos dois, né? Ele, assim, tipo, faço tudo por ti. E ela esnobando geral ele, assim, de uma forma muito... Ela chega a ser sarcástica com ele, né? Ele até fala que ele é o escravo dela, né? Sim, e é curioso porque o livro, ele começa com ele já começando a não ser mais tão subserviente quanto ele era anteriormente. Então, ele já começa a falar alto nos andares. Eu acho isso ótimo. Ele começa já a dar sua opinião, que geralmente é contrária ao do seu chefe, o general. Então, o general fica com aquela cara de poucos amigos. Mas a gente começa também a observar que o Alexei, a partir do momento que ele vê que o general não tem tanto poder, assim, quanto ele achava que poderia ter. Então, ele começa também, né, a ser... É que ele começa a desafiar, sabe? O general pode ser meio banana, na verdade. É, ele é bem banana, né? É bem banana. Eu imaginei, assim, quando eu fiquei pensando uma hora, assim, tipo, ah, se isso fosse um filme, né, cara, o general tinha que ser o Steve Martin, cara. Porque tinha que ter aquelas coisas meio estranhas, meio estranhas, assim, fazer umas caretas e meio que tomar um susto de vez em quando, assim. Eu já imaginava ele Donald Sutterland. Uma coisa, assim, mais tipo uma pessoa séria, assim, só que consegue fazer a parte cômica também. Então, é um pessoal que tem figura, mas... Naquele estilo meio pantréia cor-de-rosa, assim, que ele faz o... Os pessoas usam, sabe? Mas depois tomam um estufo, assim, fica meio assustado, assim. Mas o Alexis, ele tem uma coisa, assim, ele vai, então... Ele, ah, quer saber, né? E ele tem um prazer também de ir contrariando aqueles figurões, amigos ali do general, a elite. É um jeito de dizer o seguinte, ó. Eu, bah, eu detesto vocês, sabe? Eu tenho nojo desse comportamento de vocês aí, vocês que são todos embecados com dinheiro, com grana, sei lá, não sei o quê. Então, ele tem vontade, assim, sempre e sempre faz isso e que pode desafiá-los, assim, nos lugares onde eles estão em público e o general fica todo sem jeito, né? Bah, não pode fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o Alexis gostaria de ter dinheiro, pra que ele nunca mais fosse tratado como um escravo, como um empregado, um serviçal. Tanto que ele joga as roletas pra isso, né? Pra ele conseguir dinheiro, pra que não fique mais nos perrengues, né? Mas depois do intervalo, a gente continua falando sobre, então, um pouco da história, mas mais entrando nos personagens mesmo do jogador, do Dostoiévski. Não sai daí, Clube do Livro continua logo depois do intervalo.